E no Insights e Soluções desta sexta-feira, teremos a participação do presidente do Núcleo de Tecnologia da Informação do Sudoeste, NTI, Tiago Santin. Falaremos dos projetos e o planejamento dos trabalhos para esse ano no núcleo. E ainda também falaremos sobre os preparativos para a Inventum 2024, que será realizada de 5 a 7 de junho, aqui em Pato Branco. Até sexta, Conectados! Espero vocês!